Então, qual é o estilo de roupa que você mais gosta? Rapaz, estilo de roupa não tem muito não, acho que é bem street, casual, assim, se você definir, mas eu misturo um pouco de referência, de surf, de skate, de moda, que eu vou embora, enfim, é, eu acho que eu gosto de me vestir. E pra você, qual é a peça coringa que não pode faltar no guarda-roupa? Essa tem top aqui, essa regata branca, dos... Quem me conhece sabe que eu tô sempre com ela, serve pra tudo, eu tô com um baixo de blusa pra malhar, pra sair, enfim, uma peça básica. E existe alguma peça que você não usaria? Que eu não usaria? Não. E todo mundo que te segue nas redes sociais sabe que tu é antenado na moda, e conta pra gente o que que tu acha que vai ser o bom do verão na ala masculina? Rapaz, não sei. De verdade, assim, a tendência de moda pro próximo verão, não faço muito ideia, não. Eu gosto muito do neon, eu acho que o neon tá vindo forte, assim, nas peças de praia. Biquíni, sunga, eu sempre aposto no neon pro verão, mas... vamos ver. E você segue algum padrão pra combinar sapato com camisa? Ou você não liga pra isso e se veste da forma que você se sentir confortável? Pois é, eu me vesto confortável. Eu gosto de me vestir bem, assim, mas, assim, dentro das coisas que eu considero confortáveis. Então, meu guarda-roupa, assim, é bem básico. É jeans, camiseta e tal. E tem como adiantar pra gente ir planos futuros, novela, filme? Então, eu tô fazendo uns testes, tem um monte de coisa pra acontecer. Na televisão eu ainda não posso falar nada, mas no teatro eu tô vendo com uma peça chamada Garotos e Maridos. E no cinema, no final do ano, a gente estreia Resistir pra recomeçar. E no cinema, 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 no